Tudo bem pessoal, então hoje nós vamos trabalhar um conceito extremamente importante que é em relação aos pais, meus pais não me motivam, o que eu faço? Minha mãe não me motiva, meu pai não me motiva, meu pai desacredita no meu potencial para passar em medicina, o que eu faço? Eu recebo muitas mensagens nesse contexto, e hoje eu trouxe aqui um grande amigo meu, Douglas, para a gente trabalhar, como lidar com isso, o que a gente deve fazer? Se apresenta aí para o pessoal, Douglas. Então, primeiramente quero agradecer ao Léo pelo convite e também agradecer a vocês por estarem assistindo esse vídeo hoje, e cara, eu hoje trabalho, como o Léo falou, meu nome é Douglas, Douglas Pedroso, e eu sou coach, formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, atuo mais na área de mindset e fitness, e também sou empreendedor no ramo fitness. E assim ó pessoal, o Douglas, ele me conhece desde lá de 2013, quando eu tinha 18 anos, então ele viu toda a minha trajetória, a minha luta, inclusive a gente já morou junto, morou 8 meses junto, então assim, ele viu toda a minha luta a estudar, ele viu de perto, ali os bastidores, como que era a minha luta, então eu tenho um carinho imenso por ele, porque ele tem uma história também muito incrível de luta, de superação. Douglas, primeira pergunta que eu vou falar aqui para ti, que eu quero fazer para ti. Os teus pais, eles te motivavam, eles te incentivavam a fazer a coisa, como é que era? Então, por eles serem de uma geração totalmente diferente, com valores diferentes, quando eu mencionava a questão de que eu queria fazer medicina, de querer estudar, de querer ter uma vida diferente das pessoas que conviviam conosco, meu pai, ele sempre me deu a liberdade de escolha, ele sempre me falou, faz o que tu achar, que tu se sente bem, faz aquilo que tu quer. Meu pai veio a falecer quando eu tinha 19 anos, então isso faz 10 anos já, e o apoio que ele me dava na época era esse, sabe? Dar liberdade para eu fazer o que eu achasse melhor. Já a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que a gente teve um certo conflito de valores e princípios, aonde ela nunca me estimulou a estudar. Eu sempre fui muito curioso, nerd, eu era um nerd da escola, sabe? Eu entrava ali na aula, meus lugares preferidos da escola eram a biblioteca e a quadra de futsal, de futebol, de basquete, enfim. Então, eu sempre conciliei a mente e o corpo, sabe? E a minha mãe, eu lembro uma vez que eu cheguei para ela e falei, eu já tinha passado por esse processo de cuidar do meu pai e tudo mais, e eu queria muito fazer medicina. E eu já tinha voltado do exército também, e eu falei, mãe, eu quero fazer medicina e tal, porque eu quero ajudar mais pessoas a não sofrerem isso que o pai sofre e tal. E ela olhou para mim e falou, sabe quando que tu vai ser médico? Quando a galinha criar dente. Foi isso que ela me falou. Quando a galinha criar dente, eu vou ser médico. Então, quando eu ouvi aquilo, aquela mensagem, assim, mexeu comigo, sabe? Me deixou extremamente arrasado, desconfiado da minha capacidade, sabe? Porque inconscientemente, a imagem do pai e da mãe são imagens de pessoas que te fortalecem. E você ouvir aquilo da boca da tua própria mãe é muito forte, sabe? É muito poderoso e foi poderoso negativamente naquele momento. Mas aquela energia que ela me mandou com aquilo que ela falou para mim só me motivou, sabe? Eu canalizei aquela energia da raiva que eu senti naquele momento para a construção do meu futuro. Eu falei, ah é, então eu vou mostrar o que eu sou capaz. Eu vou mostrar para você do que eu sou capaz. E na época eu era muito jovem, imatura, não entendia que era questão de valores, não tinha aquela paciência, aquele discernimento de como funcionava a mentalidade dela. Então, a natureza, de forma natural, a nossa natureza, diante disso, é a raiva. É você se sentir incomodado com isso, né? E não foi só com a medicina. Quando ela falou aquilo, eu decidi que eu ia ser o melhor em tudo que eu fosse fazer. E aí eu fui... Para meio que provar para ela que tu era capaz de fazer qualquer coisa, né? Exatamente. E aí passou um tempo, fui... Acabei indo para a Argentina fazer medicina lá. Fiquei quase oito meses, tive que trancar por questões familiares. Meu pai morreu. E aí a gente teve que... Que deu uma reviravolta toda na família. Mas foi a melhor coisa que pode ter acontecido, sabe? Eu ter trancado a faculdade. Porque na minha ideia era eu queria ajudar pessoas. E aí eu acabei caindo o quê? No mundo do empreendedorismo, quando aconteceu tudo aquilo, eu decidi empreender. Eu já tinha uma rotina de atleta, já estava, sabe, desenvolvendo um corpo atlético. Livros? Conta a parte dos livros aí. Perfeito, vamos para a parte dos livros, então. Quando eu decidi empreender, eu saí de casa. Eu morava em Soledade. E aí vim morar em Passo Fundo aqui, uma cidade próxima de Soledade. E aí eu saí, eu larguei tudo lá. Eu peguei só duas malas. E uma mala é emprestada. Nem é minha. Eu tenho ela até hoje, tenho que devolver essa mala. Uma mala de roupa e uma mala de livros. Mas por que livros? Por que tu começou a ler livros? Porque eu tenho uma frase do escritor brasileiro famoso que fala... Livros não mudam o mundo. Livros mudam pessoas. Pessoas mudam o mundo. Pessoal, anotem. Anotem isso daí. É muito importante vocês lerem livros, vocês consumirem conteúdos que vão fazer a reprogramação mental. Porque nem o Douglas falou aqui, os nossos pais, a sombra deles, a gente reproduz comportamentos que a gente aprendeu com eles. Ou seja, ele conseguiu mudar isso, ele conseguiu mudar a tendência dele reproduzir comportamentos dos pais dele. Por que? Porque tu começou a ler vários livros, né? Exatamente. Como eu não tinha referência dentro de casa, eu busquei fora. E o grande problema, uma coisa que é extremamente perigosa quando você não tem referência dentro de casa e vai buscar fora, é que a tentação de referências negativas são muito maiores do que as referências positivas. Então pode ser que você vá não ouvir o teu pai e a tua mãe, mas tu vai ouvir lá o traficante, entendeu? Que vai facilitar alguma coisa pra ti. E eu não, eu fui instintivamente e intuitivamente para os livros, né? Então eu acabei comprando muito livro, né? Eu comecei com livros, eu recomendo até, se você não tem o hábito de leitura, começa por livros que te instigam a curiosidade, que você tenha, sabe, desejo por conhecer aquilo. Eu comecei com livros de astronomia, astrofísica, livros de espiritismo, espiritualidade, né? Budismo, e aí eu acabei indo para os livros de desenvolvimento pessoal. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, As 48 Leis do Poder, O Monge Executivo, Segredos da Muita Milionária, Livros do IPML, do Anthony Robbins, Poder Sem Limites, Desperte Seu Gigante Interior, enfim, A Arte da Guerra, milhares, milhares de livros. Eu já li mais de 300 livros esse tempo todo, sabe? Eu, com base nas pessoas que eu modelo, é pouco 300 livros. Tem pessoas que eu modelo que já leram mais de 1.500 livros, né? Mas, cara, o impacto que causou foi muito poderoso. Eu vim para Passo Fundo com duas malas, como eu falei, uma de roupa e uma de livros. E eu devorava livro todo dia. Teve uma época que eu fiquei três dias, 72 horas, sem dormir, lendo. Eu entrei numa inmersão espiritual, um despertar, alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei lendo por 72 horas e não tinha sono, era pura curiosidade, puro desejo de entender, de compreender e superar o meu físico, superar o meio onde eu estava inserido. Então, quando eu me emergi no mundo do empreendedorismo, que para mim era novo, eu tinha que entender isso. Eu tinha que entender como que funcionava o mecanismo do empreendedorismo. E aí eu fui ler, fui modelar Flávio Augusto da Silva, Anthony Robbins, esses empreendedores fodas assim, sabe? E aí foi. Então, pessoal, para vocês entenderem, basicamente, o mindset que vocês têm que ter é vocês buscarem pessoas, conhecimento, por quê? Tudo que tu não tem é pelo aquilo que tu não sabe. Então, o Douglas, ele recebia várias mensagens negativas da mãe dele, que não acreditava no potencial dele, mas ele escolheu ler vários livros para reprogramar e ele atingir os objetivos dele. Então, a galera que recebe mensagem do pai, que o pai não motiva, que o pai não ajuda, que não sei o quê. O que tu tem a dizer para essas pessoas que estão ali vendo? Talvez ela quer passar em medicina, que é um objetivo muito grande para ela. Talvez ela venha de uma origem muito humilde, assim como eu. Então, assim, que mensagem tu manda para elas para lidar com isso? Como tu bem falaste ali antes, tu canalizou essa energia negativa para tu provar que tu era capaz, que tu tinha potencial, né? Que dica tu dá para o pessoal, assim? Uma dica extremamente valiosa para vocês que estão sofrendo com a desconfiança, a descrença dos pais de vocês, a objeção dos pais de vocês, é nunca aceite conselho de quem nunca construiu nada que você gostaria de construir. Anotem isso, anotem, por favor, anota isso, repete eles. Nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada daquilo que você gostaria de ter, de construir. Olha para os pais de vocês, eles construíram a vida que você gostaria de ter? Se eles não construíram a vida que você gostaria de ter, não dê ouvidos a ele. A única coisa, a única diferença entre você e os teus pais é que eles vieram para a Terra antes. Eles chegaram aqui primeiro, a única diferença é essa. Eles só chegaram aqui no planeta Terra antes, nasceram antes de você. Não significa porque você é filho deles, você é inferior. Você deve respeitar o teu pai, você deve respeitar a tua mãe, amar, acima de todas as coisas. Mas envolve muito um sistema de crenças, construído pelos pais dos seus pais, pelos pais dos pais dos seus pais. Então, cabe a você quebrar essa vida Maria, que a gente chama, que é uma repetição de geração em geração, de crenças e você fazer diferente de ser a ovelha negra. Geralmente, a ovelha negra é a ovelha que sustenta o rebanho todo depois. Então, se você quer se rebelar, se você quer ser a ovelha negra em prol de um sonho que você acredita que vai ajudar milhares, milhões de pessoas e os teus pais não te apoiam, fuck this shit. Não importa o que eles falam. E se você é uma pessoa que tem que ir contra as crenças dos seus pais, mas você depende deles, desenvolve a persuasão, vá ler livro de persuasão, as armas da persuasão e passa a visão para eles daquilo que você quer. Seja inteligente, seja esperto e crie um modelo de negócios ali, como o Flávio Augusto fez na época, com 13 anos, ele fez um modelo de negócios para os pais dele mostrar que ele deveria empreender com 13 anos e não ir para a escola. Então, imagina, sabe, se você depende dos seus pais, cria uma forma de você convencer eles de que a tua escolha é melhor do que a escolha deles, que eles viveram numa geração diferente, que a geração deles é uma geração de hard work, é vender a hora, 12, 16, 18 horas por dia para conquistar uma coisa média, medíocre muitas vezes, que são só os fora da curva que trabalham 20 horas, 18 horas por dia para conquistar o império e muitas vezes levam 40 anos para construir e que essa geração atual, a nossa geração, a tua geração, é uma geração muito mais rápida da informação. Hoje, qualquer coisa que você encontra no Google, no YouTube, na internet, sabe? Então, eu tenho casos de amigos que falaram para os pais que eram conservadores, que queriam ser youtubers, que queriam investir na internet e que foram, sabe, sofreram represália. Isso é coisa de vagabundo, você acha que vai fazer o quê? E hoje os caras fazem 100, 200 mil por mês, milhões por ano, sabe? Segue o teu coração, só tu sabe o que é bom para ti. Muitas vezes a gente usa nossos pais como referência, mas se você for analisar de uma forma mais global, mais espiritual até, eles são apenas espíritos que estão ali, que vieram antes de você, cheios de defeitos, cheios de crenças, cheios de limitações, medos. Então, não abraça o medo dos teus pais. Confia na tua intuição e se é o que tu quer, a medicina, se o teu propósito com a medicina é um propósito que envolva muitas pessoas e que vai impactar as pessoas, além da tua vida, cara, só vai. Então, assim, ó pessoal, muito importante o que ele falou, que é o seguinte, né? Eu recebo várias mensagens da galera, pai, valeu, eu moro com meu pai, meu pai me ajuda, então como que tu pode fazer? Ele acha que eu sou um preguiçoso porque eu passo o dia inteiro na frente do computador estudando. Então, tu pode fazer como ele falou, tu pode vender isso pro teu pai, tu pode mostrar pro teu pai que isso vai levar a tua meta, vai levar você a passar na faculdade de medicina, tu pode criar um modelo e mostrar pro teu pai que se tu estudar, que se tu se dedicar, tu vai ser alguém na vida, tu vai atingir os teus objetivos e vai poder ajudar muitas pessoas. Então, pessoal, essa era a mensagem que a gente gostaria de passar aqui pra vocês, canalizar essa energia negativa que você recebe dos teus pais e usar ela como uma motivação pra você atingir o teu objetivo de passar na faculdade de medicina, tá? Outro ponto muito importante que ele falou aqui, que eu espero que vocês tenham pegado, leitura, pessoal, vocês precisam ler livros, vocês precisam modelar pessoas que já atingiram o objetivo que vocês querem, tá? Isso é muito importante. Douglas, pra gente finalizar aqui, o pessoal que quer saber mais do teu trabalho, quer te acompanhar, como é que o pessoal te acha? Muito bom, eu tô agora criando, acabei de criar meu canal no YouTube, né? Então, eu vou começar a colocar conteúdos lá. Então, só você colocar lá Doug Pedroso, né? YouTube, ainda não tem como eu editar o link, né? Mas, coloca lá Doug Pedroso no YouTube que vocês vão encontrar o meu canal. Eu vou escrever aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo escrito pra você. No Instagram, é. Instagram.com.br Doug Pedroso, com dois O's no final, tá? Doug Pedroso, O. E são, a princípio, esses canais. Eu também vou botar no ar agora o meu site, DougPedroso.com.br, onde vocês vão ver lá toda a minha biografia e todos os meus trabalhos como coach, como mentor e também os produtos que eu vou vender online, tá? Então, mês que vem, aliás, esse mês já, né? Estamos no dia 1º de junho. Esse mês, na segunda quinzena do mês de junho, eu vou lançar o meu infoproduto, o meu primeiro infoproduto, né? Que vai fazer com que as pessoas transformem o corpo delas. Eu vou passar o meu case de sucesso, toda a minha experiência de mais de 10 anos pras pessoas, pro público masculino, como ele transforma o corpo através da transformação do mindset, que daí vai envolver toda essa questão do autoconhecimento, inteligência emocional, autocontrole, meditação, transformação, tudo o que você precisa realmente pra ter uma mudança perpétua. A transformação, sabe? O corpo saudável ser um estilo de vida e não só pro verão. Então, tem uma frase que eu gosto de dizer aqui, verão é só uma estação, o projeto é pra vida toda. Muitas vezes as pessoas falam, ah, projeto verão, agora eu vou começar um projeto verão. Cara, verão é só uma estação, o projeto tem que ser pra vida toda. Então, a gente vai ensinar você a transformar a tua mente, a canalizar a tua mente e a tua energia pra tua transformação física, pra que tu não se sinta mais uma pessoa rejeitada, pra que não se sinta mais uma pessoa incapacitada, sem autoconfiança, né? Perfeito, então era isso, pessoal. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo e tamo junto. Valeu!